A van liquida tudo, desafio do preço baixo, pra chegar ao primeiro lugar, preço baixo é na van. Confira! Kit concha casal 3 peças de R$ 109,90 por 10x de R$ 6,99. Toalha de banho Karsten de R$ 24,90 por R$ 14,99. Toda loja em 10x sem entrada e sem juros nas compras acima de R$ 500. No desafio do preço baixo, a van é campeã! Para receber mais novidades da van, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like.